Uma cerimônia no Palácio do Planalto marcou o Dia Nacional do Voluntariado, que é comemorado amanhã, 28 de agosto. São mais de 7 milhões em todo o país, na maioria mulheres, com ensino superior completo e 50 anos ou mais de idade. Pessoas como a Valéria, que trabalha como professora voluntária e dá aulas para jovens e adultos em uma escola no Distrito Federal. É uma realização, eu me sinto assim, realizada e assim, eu acho que toda pessoa pode ser um voluntário. Quando você contribui para melhorar outra pessoa, eu acho que isso não tem preço. Para incentivar a prática do voluntariado no Brasil, o governo federal criou em julho de 2019 o programa Pátria Voluntária, que conta com 17 mil voluntários atuando em mais de 2 mil instituições. Atualmente, 900 mil pessoas são atendidas. Nesses dois anos do programa, 1 milhão e 600 mil pessoas foram beneficiadas. Com ações de ajuda humanitária, o programa tem conseguido ajudar milhares de brasileiros que estão enfrentando dificuldades extremas devido aos efeitos negativos da pandemia, levando principalmente alimentos e água potável. Durante a cerimônia, a Casa Civil e a Fundação Banco do Brasil assinaram um acordo de cooperação técnica para a realização do prêmio Pátria Voluntária, que será concedido a pessoas e instituições que realizam trabalho voluntário de relevante interesse social. Ações como as que ajudaram Rubens Barros, campeão brasileiro da seleção sub-20 de marcha atlética, a realizar o sonho de se tornar um atleta. O Instituto Videira, o Pátria Voluntária, me fornecem e tem me fornecido suporte para viver os meus sonhos. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância do voluntariado para o país. O Brasil se orgulha disso, se orgulha desse trabalho, esse trabalho voluntário para o bem do próximo, sem esperar nada do outro lado. A não ser, obviamente, aquilo que vale mais que uma medalha, que é a gratidão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.